Tem jeito não, tô comendo meu irmão, é Bolsonaro Ah, eu tô fechado com o capitão, ele é honesto, ele é do povão É nós de novo, tô com ele sim, é Bolsonaro o capitão O homem é diferente, tá no coração, não tem jeito não, é Bolsonaro meu irmão O povo tá com ele, o Brasil tá com ele, a minha nação é Bolsonaro Essa jumentada que só pensa em roubar, fora petralhada que só pensa em lucrar Toma, toma, vá por vapo, fora petralhada, toma, toma, vai, toma, toma, vai Essa jumentada que só pensa em roubar, fora petralhada que só pensa em lucrar Toma, toma, vá por vapo, fora petralhada, toma, toma, vai, toma, toma, vai Eu tô comido, tô É Bolsonaro meu irmão E aí E aí E aí E aí E aí